Olá, pessoal! Então, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui dar continuidade à nossa sessão de imagem muscoesquelética com estudo bilíngue. E continuaremos aqui o nosso bloco sobre o tema reumatologia, imagem em reumatologia. Hoje, com a apresentação do nosso residente do terceiro ano, Jussier, vai falar um pouco do papel do ultrassom no diagnóstico das entesites, um tema bastante relevante e recente dentro da literatura de imagem em reumatologia. Então, Jussier, fique à vontade. Boa apresentação. Boa tarde. Meu nome é Jussier. Na sessão de hoje, vamos falar sobre esse artigo. What is the role of ultrasound diagnosis of the entesites? Entesite is defined as the inflammation of the tendons insertion in the bones being an important and frequent manifestation of musculoskeletal disease. In recent years, due to the knowledge about the function, anatomy, and pathophysiology of entesites, there has been better characterization of disease such as antylosing spondylitis and psoriatic arthritis, which share this structure as a target for the inflammatory process and relevance in its pathogenesis and clinical manifestations. The prevalence of entesites and PAs and NAS was observed in several studies, which may occur in 35% of patients with PA and be the first clinical manifestation with the tendons of the lateral epicondylis, achilleus, and plantar aponeurosis being the most affected. Due to the limitation of the clinical examination, the use of imaging techniques has become a relevant instrument for the detection and monitoring of entesites in patients with PA and NAS. Now, let's talk about, let's talk a little bit about the history between ultrasound and entesites diagnosis. The first reports of ultrasound in the assessment of entesites were described by Lechman in 1994, who described the presence of changes in tendons of lower limbs in patients with spondyloarthritis, with edema being the most common ultrasound finding in a six-month follow-up. Balintin, in 2002, compared the findings of the ultrasound and clinical examination of the lower limbs in patients with spondyloarthritis. The following sites were examined, upper patella, lower patella, CBL tuberosity, Achilles tendon, plantar aponeurosis, and the abnormalities of the clinical examination were identified in 22% of the patients, while the ultrasound identified in 56% of the patients. So far, they had only described the changes in the gray scale. However, in 2002 and 2003, Zagostino described the ability of Doppler ultrasound, in addition to the changes observed in B-mode, to identify active inflammation in ENDS and as an abnormal vascularization bone insertion. It also demonstrated the discriminative ability to add information from the power Doppler in the differential diagnosis and monitoring the response to treatment. In this first image, we see the entrance of the Achilles tendon with changes of echogenesis, increased thickness, retrocalcanium bursitis, and bone erosion. In the second image, we see the capture of the power Doppler signal. In recent years, several lintazitis scoring systems have been published and each system has incorporated different elements, elementary ultrasound lesions with heterogeneous diagnostic validity. In these next slides, we will discuss a little bit about three of them. The Glasgow Ultrasound Lintazitis scoring system, the GAS, is a scoring system that evaluated changes in B-mode, such as a strict thickness and the presence or absence of bone erosion, entesopathy, and bursitis in each examined entice and established a cutoff value to thickening of the entice in patients with spondyloarthritis when compared to health individuals. GAS also confirmed that there is considerable subclinical entesitis in patients with spondyloarthritis and that it can be objectively measured by the ultrasound using standardized protocols during the rapid assessment by an experienced stemming. Now I present you the GAS score. He evaluates the entice of the pradicep tendon, the proximal patellar tendon, the distal patellar tendon, the Achilles tendon, and the plantar aponeurosis. He evaluates the thickening tendon, the bursitis, erosion, and entesopathy. The Madrid's sonographic enticesis index, MASA, maintained all the entices and parameters of the GAS score, in addition to include the entices of the triceps tendon and vascularization in the insertion of the tendons with the capture of the paladopolis signal, a fundamental tool in the evaluation of the inflammatory process. And the last one to be discussed is the OMARECT study group. They identified which parameters of the grayscale in paladopolis had a better contribution in the definition and fluctuation of entesitis. The following parameters defined as entesitis were observed. The inflammatory components, the paladopolis signal, the thickening, and the changing in ecogeneity. In the structural components, the calcification, entesophytes, and erosion. And it's mandatory the presence of inflammatory findings to define the entesitis related to AS or PA, while structural findings may not always be present. So after this, all this discussion, I bring you the definition of entesitis. It's a hypoechoic incertion and or thickening of the tendon close to the bone that shows a Doppler signal effective, and that may show erosions and entesophytes calcification as a sign of structural damage. Since we are talking about psoriatic arthritis, we will continue the discussion with this last subject, ultrasound and the nail bat. 53 to 86% of patients with PA may have nail involvement as their first manifestation. Inflammation is believed to start at the nail and move proximally to the distal phalanx involving the synovial entesy complex and eventually the joint. Ultrasound has become a potential exam for the diagnosis, prognosis, and monitoring of the nail damage due to the feasibility of identifying a variety of nail abnormalities in psoriatic disease in clinical practice. Due to the higher resolution transducers, the nail units can be represented with detailed anatomical precision, including the nail plates, the nail bed, which should not measure more than 2.5 to 3 millimeters, and the nail matrix. And the distal extensor tendon is the main component to be identified during this examination. In the early stages of the disease, the ventral plaque may lose its acute hyperechoic definition with focal irregularities and hyperechoic deposits. In the late stage, the fusion of the ventral and dorsal plates can be seen as a single hyperechoic layer thickening and weave with a non-homogeneal contour and loss of the virtual anechoic space between them. In addition, the nail bed is usually thickened with or without over Doppler uptake. As you can see in this first image, it's a normal ultrasound examination of the nail bed. And here, where it's TED, you have the digital extensor tendon, the LU is the nail bed, and here you can see the three lamina aspects of the nail plate. In the second image, it's ultrasound examination of the onypopathy in a patient with psoriatic arthritis. We can see the loss of the three lamina aspect of the nail plate and the thickening of the nail bed. So in conclusion, ultrasound has played an important role in detecting desires and has been incorporated as an additional tool for the management of patients with AS and PAs. Studies pointed out which elements should be identified during the examination and showed the importance of power Doppler in validation of inflammatory process. However, multicenter studies are still needed to verify this criteria and include ultrasound in outpatient practice in patient follow-up. Thank you. Além de você, pode fazer agora um resumo em português. O artigo fala sobre o papel do ultrassom no diagnóstico das entesites, né? Começando primeiro, que é um entesite, né? Entesite é a inflamação da êntese, que é a junção do tendão com o osso na sua inserção. Ela tá muito presente nessas duas doenças principais aqui do artigo, a espondilite anquilosante e as artrises psoriáticas. 35% dos pacientes com artrises psoriáticas podem apresentar como primeira manifestação clínica a entesite, e principalmente nos epicônditos laterais, no tendão de Aquiles e na face plantar. Um pouquinho da história, em 94 começou-se a estudar sobre entesite, assim, avaliar as ênteses com ultrassom, né? E foi visto um ebema no follow-up dos pacientes. A partir de 2002, aí já foi descrito alguns ligamentos, alguns tendões específicos com alterações e comparando com um exame clínico, e foi visto que a capacidade de avaliar isso é muito melhor do que o exame clínico. E em 2002 e 2003 foi incorporado o Doppler também nessa avaliação, né? Aqui nessa primeira imagem a gente pode ver o tendão do calcanho, tendão de Aquiles, espessado, com alteração na ecogenicidade, com a bucite abaixo aqui nessa imagem aqui, e aqui a erosão óssea. E na imagem de baixo, a gente vê o Power Doppler, né? Mostrando a inflamação ativa aqui. E foram citados no artigo três sistemas de pontuação, né? Primeiro é o GAS, esse de Glasgow, Ultrasound Intensitis, que ele vai avaliar as alterações de modo B, né? Aumento da espessura, erosão óssea, entesófitos e bucite. E aqui ele cita os cinco sítios que ele vai fazer essa pesquisa, né? Ele vai fazer a pesquisa no tendão do quadríceps, no tendão patelar tanto na parte mais proximal como na mais distal, no tendão de Aquiles e na ponderosa plantar. Ele vai avaliar a espessura, bucite, erosão e os entesófitos. E o Mazei, veio depois, ele usou o GAS, como pode ser um GAS modificado aqui, e ele adicionou a êntese do tendão do tríceps e utilizou a vascularização pelo Power Doppler. Por último, o grupo de estudo Omerect, ele fala como se fosse tentar facilitar, né? O estudo das ênteses usando apenas esses cinco parâmetros. Os componentes inflamatórios, que seriam o sinal no Power Doppler, a espessura e a alteração de ecogenticidade, e as alterações estruturais, calcificação, entesófitos, erosão. E ele fala que para ter a entesite, nós temos que ter algum componente inflamatório para adivindicar. O estrutural pode ter ou pode não ter. A definição, né? Uma inserção hipoicoica ou espessada do tendão próximo ao osso, que apresenta o Doppler, o sinal do Doppler ativo, e pode ter ou não erosões, entesófitos, calcificações, como sinal de alteração estrutural. E falando um pouco sobre o ultrassom do leito ungueral, em 53% a 86% dos pacientes com artrite psoriásica, eles podem ter esse envolvimento como primeira manifestação, né? A manifestação, a infecção, vem da unha, podendo chegar até a articulação. E o ultrassom vai ser muito importante para avaliar isso. Agora, tem que ser um ultrassom com uma resolução alta, né? Não pode ser esses transdutores lineares comuns que tem, que vem já com o aparelho, né? Que são os mais comuns que a gente vai encontrar. Tem que ser um específico. E a gente vai avaliar as placas ungueais, o leito ungueal e a matriz ungueal, além do tendão extensor digital. E as principais alterações são, nos estágios mais iniciais, é a definição da placa, a gente perde essa definição da placa, e mais tardiamente a gente vai ter a fusão das placas, né? E vai ter um espessamento do leito ungueal. Como a gente vê nessa primeira imagem, o normal, a gente vê o tendão, vê o leito ungueal e o aspecto trilaminar das placas. E na última imagem, a gente consegue ver o power doppler, o aumento da espessura do leito ungueal e a perda do aspecto trilaminar das placas ungueais. Em conclusão, o ultrassom tem um papel já importante hoje na detecção das entesites. Ele vai ser adicionado na avaliação desses pacientes com artrite psoriásica e espondilartropatia. E ele também... Hoje, esses estudos já mostram quais as estruturas que a gente tem que avaliar durante o exame, né? E mostra a importância do power doppler. Mas, no entanto, ele ainda reforça que tem que ter... É necessário estudos multicêntricos ainda para verificar esses critérios, né? Para poder dar uma validade maior para todo esse estudo. E é isso. Muito bom, viu, Júcia? Se tivesse mais tempo, acho que teria saído melhor. Parabéns.